Música Música Bom pessoal, é o Sr. Casio Muito bom com vocês, bom com vocês Então tá bom Fala rapaziada, beleza? Beleza, o Wolf aqui, e como é que é, pessoal? Deck Falonion! E como é que é, pessoal? Como é que é, pessoal? Os olhando naquela pesadinha, porque o cara é novo, então nós temos que dar aquela pesada, né? Óbvio, né? Óbvio. Vai, explica aí, Cássio, vai. Não, não quero ser eu, eu gosto mais do que eu. Vai, Cássio! Vai, Cássio, vai. Todo mundo pode comentar, vote, Cássio, pode ir, Cássio. Vá, Cássio, rápido, vá. Caraças. Bom, pessoal, estamos então aqui no início de uma nova série, nos quatro canais, chamada Minecraft Aventureiros. Mentira. É verdade, pessoal. Mentira, mentira. Todos nós, mano, todos nós vamos gravar a nossa visão, vamos gravar todos ao mesmo tempo, cada vez que nós formos gravar, estamos os quatro no servidor, ou seja, vai acontecer muita coisa. Nós vamos explorar todos os modos, vamos explorar o mapa inteiro e nós podemos matar-nos, roubar as nossas casas, tudo. Tudo. Podemos fazer de tudo. E o Uoiz vai ser real aqui, hein? Queria falar possível. E o Uoiz vai ser real? Ah, Uoiz vai ser real. Vem cá, Cássio. Ah, é assim, então. Vem cá, Neobro. Vem cá, Neobro. Vamos se beijar. Olha, o Neobro vai com o... Tchau. É o que, mano? É o que? Tchau, tchau. Tchau. O que foi? O que foi? O que foi? Eu não percebi, mano, é o quê? Olha que bonito. Olha pro sol, gente. Olha pro sol. Cadê o sol? Tá focar, mano, no solo, olha. Olha que bonito. Mano, mano, Cássio contra... Contra... Ahn... Nio... Nio... O Oblo. O Fóbulo. O Fóbulo. Ai, ai. E galera, aqui nessa série vale de tudo. Se você quiser roubar, quiser fazer tudo, você pode fazer, porque todo mundo vai estar online, ok? Então vocês podem fazer o que vocês quiserem. Menos ficar dedão onde a base dos outros, porque isso é feio. É, é um canto. É, ouviu? Passou pra mim, velho. Pode. Não, só pra mim, sabe? Não, pra mim. E galera, a gente tá com o modpack muito, muito, muito lindo. Muito lindo, muito fera mesmo. Ele dá vários efeitos, deixa... Ele bota bichos marítimos. Tem uma baleia, tem um cosplay de wolf ali. Mano! Não, mano. Mano! Pode ficar com os bichinhos voando aqui. Então, mano, é muito bacana. Como que chama aquele negócio lá, Luiz? É redemoinho? Redemoinho. Furacão. É redemoinho, tem terremotos, tem várias coisas muito bacanas. E se vocês querem que a gente continue essa série e você gostar, certo? A sua avaliação é muito importante aqui no vídeo de todo mundo, ok? Bom, então vamos lá, gente? Vamos. Bora. Vamos. Não, depois. Mas eu acho que eu vou primeiro, né? Então sai daqui. Não, 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 não. Vamos todos ao mesmo tempo, mas eu vou primeiro. Tá bom, então vamos. Tchau. Bem, galera, já estamos aqui sozinhos, né? Bom, vamos começar aqui, então, velho. A gente tem que pegar a madeirinha como qualquer início de qualquer survival, né, pessoal? Pegar a madeirinha, fazendo essas coisinhas bonitinhas e tal, né? O modpack é muito gigante, cara. Sério. Não, tá sem um ney. Depois a gente vai colocar um ney pra vocês verem. Bom, vamos lá, então, né? Galerinha, lembrando que se você gostar dessa série e quer mais estar aqui no canal, e não só no meu canal, como no canal do Luiz, no canal do Caso, no canal do Nioblo, deixa aquele like, não só na minha visão, galera, como na visão de todo mundo, belezinha? Porque vai estar todas as visões aí na descrição, ok? Então vai aí na descrição e confere a visão dos outros participantes, ok? E, meu, por favor, não contem, tipo, localização da galera, nada do tipo, beleza? Vamos fazer a série ficar, mano, muito épica. Então só depende de vocês, ok? Bom, já achei uma caverninha aqui, velho. O que é isso daqui? Ixi. Parece um gravel diferenciado, né? Não sei. Ó, tem alguma coisa aqui, ó. Ah, tá, tô no Reciple Mode. Epa, calma. Enable. Ó, que beleza, beleza. Coloquei o Ney agora. Ó, beleza, beleza. Como vocês estão vendo aqui, temos 140 páginas de mods, né, galera? Então, velho, muita coisa, cara. Muita coisa. Ok. Vamos pegar aqui e fazer uma crafting table. Olha aquela baleia gigante ali, mano. Caraca, mano. Ô, meu Deus do céu. Oh, my gosh, tá? Vamos pegar aqui um pouquinho de pedra. Um pouquinho de pedra. Pedra, 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 pedra. Pedra, pedra, pedra. Pegam umas pedras. Vamos pegar umas pedras. Desculpa se eu tô retardado. Tá, deixa eu ver se não tem ninguém aqui perto de mim, mano. Se eles verem pra cima de mim, eu vou ficar com bastante medo. Tá, pelo jeito todos foram embora aqui do spawn, né? Pelo jeito sim. Nossa, achei aquela borboleta ali era alguém, tá ligado? Meu Deus do céu. Galera, olha esse céu. Que coisa maravilhosa, velho. Olha isso. Olha aquela ravina ali. Que coisa linda, velho. Caraca, né, meu? Bom, beleza. Vamos aqui pegar. E, meu, eu tô com o meu Skype travado aqui do meu lado. Caraca, que raiva. Ok. Vamos vir aqui. Pega. Ok. 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 O que a gente tem aqui de bom, será? Acho que não temos muita coisa não, né? Ok. Tudo bem, tudo bem. Ai! Mano, eu tomei um hit do caramba ali, velho. Caraca. Beleza. Bom, deixa eu vir aqui. Coloco fazer uma espadinha aqui. Beleza. Time to strike. Aqui vamos fazer uma picaretinha de pedra já, né? Fazer aqui um machadinho, que vai ser importante também. Vamos fazer aqui uma pazinha também. Vamos fazer uma pazinha também, né? Vamos fazer tudo. Vamos fazer tudo. Tudo que é de bom, vai. Tudo, tudo, tudo que isso é bom, vai. Beleza. Tá. Deixa eu pegar esses carvões aqui. Será que quebra com quebra? O que é isso daqui? Deixa eu ver. Isso é basal. Basal. Basalt. Caraca, eu não sei isso. Eu não sei nem explicar o que é um basalt pra vocês. Porém, é um minero do modpack. Ele deve servir pra alguma coisa. Então, eu vou pegar alguns, né? Com certeza. Bom, deixa eu pegar aqui bastante carvão. E lembrando, galera, que se, tipo assim, o game rule tá desativado aqui. Então, o que quer dizer? Pra quem não sabe, se a gente morrer, a gente perde tudo, galerinha. Então, se a gente morrer, vai ficar tudo dropado no chão, entendeu? Então, a gente não pode morrer pra mob, esses negócios. Senão, vai ficar dropado no chão. E quem achar, pode ir lá e pegar, entendeu? Então, velho, vai ser muito louco essa série, mano. Meu Deus. Olha, dá pra gente iluminar sim. Eita, um zumbi. Um zumbi. Um zumbizão. Um zumbizão. Sai, cabeça de abacate. Sai, 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 sai. Deixa eu iluminar aqui. Ai, esqueleto. 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 Ai, 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 ui, 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 Fica aquela tela aqui Nossa, fica toda Toda, toda, toda Manchada de sangue, parece, né, velho Caraca, que coisa louca, meu Tem alguma coisa ali? Parece que não Uma dungeon Isso é uma dungeon? É uma dungeon, é uma dungeon, é uma dungeon, é uma dungeon É uma dungeon, é uma dungeon É uma dungeon Sai, aranhazinha Sai, cabeçudinha Sai É uma dungeon, galera Boa, 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 boa Vamos pegar aqui Pega o ziron, pega o ziron, pega o ziron Beleza, 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 beleza Eu peguei esse ziron, peguei Beleza, calma Muita calma nessa hora Ai, não Mano, por que esse esqueleto tá com Tá com coisa, mano Tá de óculos Calma, calma Calma, calma, calma Calma, 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 calma Não, 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 não Beleza, matei, 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 matei Calma, calma, calma Caraca, tá complicado, galerinha Tá complicado isso daqui Tá complicado Deixa eu conseguir quebrar o spawn, meu Meu Deus do céu Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não vou conseguir quebrar Calma, 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 calma Ai, meu Deus Como é bom matar uma aranha Ai, meu Deus Eu tô tentando matar essa aranha E eu não consigo Agora eu vou quebrar o spawn dela Vamos ver Nossa Peguei uns livros Peguei uns bagulhos muito loucos Peguei uns bagulhos muito loucos Deixa eu pular aqui Nossa, é uma danja gigante Meu pai amado Meu pai amado Santa Teresina Meu Deus do Jesus Meu Deus do céu Mano Tem um zumbi do rei start ali Tem um zumbi do rei start Alguém me ajuda Alguém me ajuda Mamãe Alguém me ajuda Tem um zumbi do rei start ali Meu Deus do céu Alguém Ai, meu Deus do céu Nunca te pedi nada, cara Nunca te pedi nada Meu Deus do céu Nunca te pedi nada Calma Eu não tenho mais pedra Ai, meu pai amado Agora eu tenho um arco Eu tenho um arco Tá Deixa eu pegar umas pedras Duas Três Quatro Cinco Seis Oito Ok Deixa eu fazer aqui uma fornalhazinha Aqui Que sim Ok Vamos pôr pra esquentar esses irons aqui, galerinha E vamos fazer mais um pouco de tocha aqui também Que a gente não tá tendo, velho Deixa eu pôr alguns aqui Ok Pega aqui Pega aqui Beleza Beleza, beleza Tá, beleza Ai, tem um zumbi ali Ai, meu pai amado Eu odeio zumbi Eu odeio zumbi Meu Deus do céu Caraca Beleza Conseguimos matar Aqui dá pra fazer uma espadinha, né Aqui Ok Aqui Ok Ok Tá, será que tem algum deles que está perto de mim, velho? Eu não sei Caraca, velho Bom, vou tentar ir lá matar aqueles zumbis agora, vai Vamos ver se a gente consegue matar o zumbi do restart, né, velho? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá É agora, galerinha É agora, galerinha É agora Confia em mim Confia em mim Vai Confia em mim O que é isso, Jesus amado? Meu Deus do céu Oh my goodness Tá Vamos quebrar Ai Ai Vocês viram o tamanho Daquele esqueleto? Eu não sei se vocês chegaram a reparar O tamanho Daquele esqueleto Meu Deus Calma Ele desapareceu Tá, matei o esqueletinho Ó, esqueletão 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 Matei 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 Ah, não 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 Eu morri Eu morri Eu tô bem triste Eu tô bem triste Eu tô bem triste Calma, 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 calma Eu vou ter que voltar lá pra pegar Eu vou ter que Voltar O Lúcio tá me zoando Você é uma jamanta Mano, eu tô bem triste, cara Eu tô bem triste Ai, tá travando Tá lagando Vamos, computador Aguenta 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 Aguenta, PCzinho Aguenta Aguenta, filho Aguenta, filho Nunca te pedi nada Mostra as minhas coisas As minhas coisinhas As minhas coisinhas Estão aqui Beleza Eu estou bem feliz Porque elas estão aqui Cadê minha espada Minha picareta E a minha tocha Beleza Vamos vir aqui E quebrar essa merda De spawn Que vem coisa Forte pra caramba Beleza Vamos ver aqui Uou Uma espadinha O negócio Tá ficando bom Hein, velho O negócio Tá ficando bom Não, tá não Porque aquele negócio Não veio porcaria nenhuma Tá Pula aqui Calma 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 Meu Deus Meu Deus Tem uma danjão gigante Aqui embaixo Oh my goodness Oh my god Vem aqui, filho Vem aqui, filho Vem aqui, filho Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem, filhão Vem, filho Vem, filho Vem, filho Vem, filho Vem Beleza Beleza Mano, eu podia morar aqui embaixo, né galera O que vocês acham, velho De eu quebrar tudo isso daqui e morar aqui embaixo, pessoal Seria da hora, hein Seria da hora Calma, calma, calma Quebrei 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 Beleza Beleza Cadê as minhas tochas Aqui Coloca esse capacete aqui Cadê a minha picareta Aqui 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 Beleza Quebra 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 Beleza Beleza Iron pra caramba Flint Mais poção Tinha um baú Aqui Oh Instant health Aqui Isso aqui também é bom Isso é bom Beleza Meu Deus Uma aranha de frente Uma aranha de frente Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Morre 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 Morreu 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 Meu Deus Uma aranha gigante Uma aranha gigante Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Mano 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 Sai Aranha Que ódio Mano 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 Que ódio Velho Sai Aranha Velho Sai De mim Caraca Meu Que ódio Velho Meu pai Meu pai amado Agora tem um creeper pra melhorar Mano Nunca te pedi nada Vai por favor Deixa eu pegar meus itens Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca te pedi nada Nunca Nunca te pedi nada 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 Calma 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 Cadê as minhas coisinhas Cadê as minhas coisinhas Cadê as minhas coisinhas Nossa, que harinha chata, na moral, velho Na moral, velho, vou embora Eu vou embora, vou me trancar aqui No próximo episódio a gente explora isso daqui, galera Que não dá não, a gente tá muito fraco ainda Pelo amor de Deus Pelo amor de misericórdia Bom, galerinha, eu vou ficando com esse primeiro episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa série aqui No próximo episódio eu vou atrás Desses filhos da mãe, beleza? Tivemos muita sorte, mas também tivemos Muito azar nesse primeiro episódio Né, cara? Meu pai amado Bom, então eu espero que vocês tenham gostado Se você curtiu já sabe, deixa aquele like Se você apoia essa série aqui, ok? Então, velho, por favor Mano Tchau Então é isso aí, galerinha Bom, um beijo, um abraço E tchau, Luiz Tchau